Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou falar sobre o novo trailer da nova temporada de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo galera como sabemos aí terminou o arco do treinamento dos Hashiras e está iniciando agora o arco do castelo do infinito E para vocês entenderem essa história toda galera eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já deixar seu likezão e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa net que cresce a cada dia máximo É sério galera não saia do vídeo sem se inscrever e deixar aí o seu likezão A minha meta é bater 50 mil inscritos nesse mês de julho e para isso eu conto com a ajuda de todos vocês E galera vocês respondem aí a pergunta qual é o seu Hashira favorito de Kimetsu no Yaiba O meu Hashira favorito é Sanemishi Nasugawa o Hashira do Vento Que no próximo vídeo eu estarei mandando um salve para todos vocês Falando todas essas coisas galera bora começar Bom galera como eu disse no início do vídeo terminou aí o arco do treinamento dos Hashiras E nesse último episódio que tivemos do arco do treinamento dos Hashiras Teve um trailer promocional referente ao castelo do infinito Que seria dividido em três filmes Eu vou estar falando melhor para vocês Esse outro vídeo desses lançamentos aí desses três filmes Que aconteceu uma bomba aí tremenda Que os fãs de Demon Slayer estão sem explicação nenhuma Mas vamos lá para vocês entenderem melhor E aí galera esse castelo do infinito é o último arco de Demon Slayer Na verdade tem uns dois arcos depois desse Mas digamos que é o último Depois disso tem um outro que fala até o amanhecer E depois mostra o que acontece mais para frente Digamos assim para vocês entenderem um pouco Sem spoiler E muitas pessoas estavam ansiosas Que no final desse último episódio 8 Kimetsu no Yaiba mostrasse um trailer referente ao castelo do infinito Ele mostrou mais um trailer promocional Só divulgando que vai ter três filmes e ponto e acabou E desde a segunda, da terceira, segunda temporada Demon Slayer não vem mostrando muitos trailers Mas com os lançamentos desse filme Como vão ser, não vão ser um perto do outro Vai demorar bastante de um filme para outro Então eles são obrigados sim A mostrar filmes referente a Demon Slayer Referente ao castelo do infinito E até mesmo por conta agora da dublagem Que estão atualmente no episódio 3 Dublado de Kimetsu no Yaiba O arco do treinamento do Sashiras Faltando aí cinco episódios para finalizar Digamos aí que é em torno de um mês e alguns dias Então vamos nos colocar aí na base Que pelo menos até o final do mês de julho Já cabe a dublagem de Demon Slayer A quarta temporada E eu acredito que em outubro Sempre em outubro Quando se fala de Demon Slayer Sempre tem várias novidades Por conta de algumas datas do próprio Japão lá E com isso vamos ter algum trailer previsto para essa data É algo que eu creio que possa acontecer Até mesmo baseadas em outras divulgações Que tivemos de Demon Slayer Geralmente sempre em outubro Dezembro eles mostram aí De outubro a dezembro né Digamos assim Eles mostram os novos trailers Novas datas dos lançamentos da nova temporada Sobre dubladores Sobre os personagens que não apareceram no anime Vão aparecer a primeira vez Então vai ser várias coisas que vamos ter aí Então é algo para a gente já ficar feliz Referente ao trailer de Demon Slayer Novos trailers que vamos ter Desse arco do Castelo do Infinito Então fique com essa base De outubro a dezembro Eu só não sei galera Como eles vão fazer Essa divisória De capítulos né De filmes na verdade Porque Quando eu li que Metsu no Yaiba Nessas partes Desse Castelo do Infinito Ele não foca só em uma luta Ele tem várias partes Ele tem vários segmentos Eu não sei qual que é a ideia Que eles vão fazer com isso Eles podem fazer como eles fizeram No treinamento dos Hashiras Colocar coisas Que não tem No mangá Mas aí eles querem colocar E se tornar o canônico Eles podem fazer isso E acredito que eles vão fazer isso Mas também vocês não precisam Ficar grilados galera Vai ser que nem eles fizeram aí Com Com o filme do trem infinito Depois de lançar o filme Estourar Eles vão lançar Aí a Em animação Aí Demon Slayer Então eles vão fazer isso Vão ser bem a cara deles Fazerem isso Então resumindo Para todos vocês galera Esperar Aí a dublagem Do treinamento dos Hashiras A quarta temporada De Demon Slayer Que vai até Praticamente Começo de agosto Até Setembro Até começo de setembro Já vai estar terminando Essa 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 dublagem E aí entre outubro A dezembro Teremos novas Coisas Sobre o castelo do infinito Sobre os filmes E também aí Sobre novos Estrelhas Sobre o castelo Do infinito Bom galera Então o vídeo de hoje Foi esse Eu sou o Bucky E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E Tchau tchau galera